Você que tem direito a receber o novo Bolsa Família, aqui é o deputado federal Lindbergh Farias, estou gravando esse vídeo direto de Brasília, onde Lula acabou de lançar o novo programa. É importante que você saiba que para receber, você só precisa ter o cadastro único atualizado. Quando é que você tem que atualizar? Se você mudar de endereço, se mudar a escola dos filhos, se nasceu um menino, porque agora, pessoal, além dos 600 reais por família, cada criança de 0 a 6 anos são mais 150 reais. É importante dizer também, e eu estou aqui na frente com o computador, também crianças a partir de 7 anos, até 18 anos que são adolescentes, as famílias vão receber um adicional de 50 reais por criança ou adolescente. Ou seja, de 0 a 6 anos, 150 por criança. De 7 a 18, 50 reais por criança. Também a gestante, está aqui, um acréscimo de 50 reais por gestante. Outro ponto muito importante e interessante, se você conseguir um emprego, melhorar de vida, você continua recebendo o Bolsa Família. Olha só, se você melhorar de vida e receber até meio salário mínimo per capita, eu vou dar um exemplo a você. Uma família de 4 pessoas, meio salário mínimo, 690 reais. Você pode receber até 2.760 reais, que vai continuar recebendo 50% do Bolsa Família por 2 anos a mais. Isso é importante, porque a gente quer que as pessoas melhorem de vida, tenham emprego. Olha, esse programa é um sucesso. Fique de olho, atualize o seu cadastro se for necessário. A regra diz o seguinte, que a pessoa tem que atualizar o cadastro de 2 em 2 anos. Se você já atualizou antes dos 2 anos, não precisa fazer. Mas se mudou de endereço, se mudou de escola, ou se nasceu um menino na família, atualize o cadastro, porque o Lula já quer pagar para todo mundo no final de março, a partir do dia 20 de março.